E aí meu amigo, me dê a sua opinião. Qual desses dois alimentadores você acha que é melhor? O bebedor de aves ou o alimentador que eu fiz? Qual a sua opinião? Só observando assim, dá para fazer uma escolha? Gente, sobre a alimentação coletiva, sobre esses dois alimentadores, eu tenho a minha opinião. Na realidade não existe melhor ou pior. Eu quero que você deixe aí, se você concorda comigo ou não. O alimentador utilizado para dar água a aves, ele é muito bom, tem uma capacidade maior, mas ele é grande, é ruim de transportar. E pode ser que você tenha pouco xarope, sobre xarope de uma alimentação individual e você não queira sujar ele, utilizar ele. Sem falar que ele é um pouco caro. Já o outro alimentador funciona perfeitamente bem e é mais barato, pode ser utilizado para aproveitar pequenas quantidades de xarope, é mais fácil de levar de um canto para o outro. Então não existe melhor ou pior. É tudo uma questão de aplicação, de uso, saber o momento certo que você deve utilizar cada um desses alimentadores que eu estou aqui mostrando para você. E dito isso, vou mostrar aqui um pouco mais de perto, para você ver como o alimentador que eu fiz funciona muito bem. Claro que, como eu falei, ele deve ser sempre utilizado para pequenas quantidades de abelhas. E é isso que eu vou mostrar aqui, para você ver como ele tem pouco espaço. Mas, para aproveitar o resto de xarope, ele é muito bom, para quem tem poucas comédias, ele é muito bom. Sem falar que dá para economizar bastante utilizando esse tipo de alimentador, sendo que você pode botar uma garrafa de dois litros, de um litro ou menor que isso. Maior que isso, não recomendo. E aqui está, né, gente, ó. Todos os pulos com bastante abelhas se alimentando. É um alimentadorzinho bastante eficiente. Não morre abelha, mas tem uma capacidade baixa, principalmente em relação ao número de inchantes. E é, mas é bastante funcional, muito fácil de usar. E eu acredito que não existe melhor e nem pior. É tudo uma questão de gosto, de usabilidade. E o apicultor é que tem que saber qual o momento certo de usar cada um desses alimentadores. Sobre este alimentador aqui que eu fiz, vou deixar o link ensinando como fazer. Sobre este alimentador aqui, tem um vídeo que eu mostrei. E não deixa de servir também para o alimentador que eu fiz. Eu vou mostrar como é que eu faço para que as abelhas achem rápido o alimento. E com isso evite que apareça arapuá, evita que apareçam inimigos naturais, como formigas. E com isso você fazer um uso mais, vamos dizer assim, adequado do alimento. Porque não vai ter como fermentar. Mas era isso aí. Não esquece de deixar o seu comentário, qual a sua opinião sobre a respeito de qual o melhor alimentador. E até a próxima.